A Argentina bate recorde de temperatura mais baixa já registrada no país. Homem falece depois de beber garrafa inteira de cachaça com o pagamento de uma aposta. Falecimento do rapper Tupac volta a ser investigado com buscas em uma casa em Las Vegas. Erro de digitação faz milhões de e-mails militares norte-americanos serem enviados a aliados da Rússia. Empresa da Califórnia quer revolucionar a paternidade, possibilitando que bebês sejam criados em laboratório. Vamos falar de tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é o Fabio. Esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente está aqui com o tradicional absurdo da semana e hoje eu estou com o Digo Black por trás das câmeras para poder mirar a meta de likes. Meta de likes, hoje eu quero 12.530. 12.530 likes e na quinta posição a gente vai começar falando sobre uma temperatura histórica aí na Argentina, uma temperatura negativa de menos 22 graus. Menos 22 graus na Argentina. Imagina. A Argentina registra recorde de temperatura mais baixa em Perito Moreno, com menos 22,5 graus, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. Outras cidades do país também sofreram muito com frio. Mackinchao atingiu, por exemplo, menos 13 graus. Pácio de Índios, menos 11 graus. Rio Negro de São Antônio Oeste, menos 11 graus também. O frio polar deve continuar no país até a quinta-feira com 13 regiões em alerta amarelo devido às temperaturas extremamente baixas. Então, esse é o tal do frio polar. O que é o frio polar? É basicamente um frio criado pelos dois polos, tanto o sul quanto o norte, e que afeta principalmente países que estão mais próximos dele. No caso da Argentina, ele está mais próximo do polo sul. Então, o polo sul é um local que, durante muito tempo, ele fica sem o sol. Ele fica escuro por muito tempo. Isso faz com que o ambiente fique cada vez mais frio. E esse frio, então, vai se espalhando até atingir as regiões mais próximas, que, no caso, é o país da Argentina. Deve vir até pelos correntes, correntes de vento e tudo mais. Tem até uma questão espacial que é meio complicada de explicar. Pode crer. Eu realmente não conseguiria fazer isso da melhor forma. Mas, assim, tem a questão espacial que eu sei que o frio atinge... Alguém vai nos comentários simplificar, mas... Eu sei que atinge de alguma forma espacial e altera o vento, criando um vento gelado. Pode crer. E, assim, criando massas polares, que são as massas de frio. Que vêm aqui para o sul do país. Ou, às vezes, chegam até a cobrir o país inteiro, o Brasil também, né? E agora estão atingindo, principalmente, a Argentina. Eu lembro quando a gente estava no Uruguai, tá ligado? E a gente achava muito frio, mano. Vindo do mar, né? É. E não devia ter chegado perto de menos 4, né? Imagina, menos 22, mano. É porque, tipo assim, no termômetro, tu vai ver, tipo, não está tão frio. Mas o vento que vem é de um frio muito absurdo. Tipo, sei lá, 2 graus. Mas, tipo, o vento que vem é, tipo, de menos 15, do nada. Na quarta posição, a gente vai falar de um homem que faleceu depois de beber uma garrafa de cachaça em aposta. Um trabalhador rural de 42 anos foi encontrado sem vida depois de consumir uma garrafa de cachaça em uma aposta em Santo Antônio do Rio Verde, em Goiás. Apostaram duas caixinhas de cerveja. Ele virou um litro de pinga, mas não aguentou. Foi o que contou uma testemunha. O incidente aconteceu no domingo. De acordo com a polícia militar, o trabalhador foi encontrado sem vida na calçada do bar. Então, o próprio dono do bar foi procurado pela polícia e aí deu o testemunho que o homem foi até o local com os amigos e passou o dia bebendo por ali. Quando ele saiu do bar, então, ele se deitou na calçada na frente do bar e não se levantou mais. Inclusive, tem um vídeo do momento e nele é possível ouvir pessoas dizendo bebeu, ganhou, pode trazer a caixinha de cerveja que ele ganhou. Pior que eu vi o vídeo dele virando a garrafa e é realmente absurdo, mano. É absurdo, só que, tipo, eu não sabia que poderia chegar no ponto de realmente a pessoa morrer no momento. Eu pensava que a pessoa ia passar muito mal, né? Mas que a pessoa poderia morrer, assim, de fato, eu não sabia. Eu posso estar enganado, mas eu acho que a composição tanto da vodka e isso, pra vodka, pra cachaça, acho que tem alguma coisa que pode alterar ali o organismo da pessoa. Não, é um litro igual eu falei. É coisa, tipo assim, absurda, né? Você tá maluco. E virado uma vez ainda, então, é complicado, né? É. Então, o falecimento dele, por conta do vídeo de toda a situação, foi registrado como natural, né? Na verdade, eu acho que seria algum tipo de overdose, então, né? E, por enquanto, não vai ser investigado de acordo com o delegado David Felício. Na terceira posição, a gente vai falar do caso de Tupac, que agora voltou a ser investigado quase 30 anos depois. Quase 30 anos depois de sua execução, a polícia voltou a fazer buscas relacionadas ao caso de Tupac Chacu. Na terça-feira, autoridades informaram que a polícia de Las Vegas fez novas buscas em uma casa por conta de um mandado envolvendo o caso. A busca aconteceu na segunda-feira em Henderson, no subúrbio de Las Vegas. Esse local fica a cerca de 30 quilômetros de onde Tupac foi baleado. Pra quem não lembra, Tupac foi baleado e perdeu a vida em 96 em uma troca de tiros que aconteceu em Las Vegas quando ele tinha 25 anos. Ele tava saindo de um evento, numa luta de boxe, tava saindo rumo ao hotel. Nesse caminho, então, o carro se aproveitou para o lado dele e atirou contra o carro dele. Até hoje não se sabe exatamente quem seria o responsável. Tem muita teoria, tem muita gente que investigou por fora. Mas tem um detalhe importante. A polícia da época não gostava da existência do gangsta rap, que era o rap que ele fazia. Que o Tupac e o Notorious B. também faziam, né? E os dois, cada um, nas principais cidades que existem dentro dos Estados Unidos. Cada um, curiosamente, fica em um extremo lado, né? Ali do país. Então, uma fica aqui, que é Nova York, e a outra fica aqui, que é Califórnia. E cada um representava esse lado. Tava rolando uma guerra, meio que de um lado com o outro, quando um ia fazer show no outro na outra área e tudo mais. Tava tendo trocação de tiro e tudo mais. Então, tinha um olhar da polícia de que, pô, esses caras são da baderna, esses caras procuram isso, então deixa do jeito que tá. Problema deles. Eles se mataram entre eles, não vão saber quem é. Ele buscou pra isso, né? Só que também, existe uma linha que aponta que a própria polícia pode ter feito isso. Que, não a polícia inteira, obviamente, mas alguns policiais teriam se juntado pra poder fazer isso, a mando de outra pessoa. Policiais que, inclusive, faziam proteção pra esses artistas, durante alguns shows, a mando de outras pessoas. Que poderia ser, então, o mandante de todo o caso, né? Que falam do que seria o empresário deles, o Sagnat. Então, esse caso, ele não foi investigado naquela época. Tem até um policial que ele falou, não, eu vou investigar. Eu tenho que investigar, tem um caso, não importa se é o Tupac, não importa quem é, eu vou investigar. Aconteceu um crime. Era um policial justo, entendeu? Eu só queria investigar. E fala, pô, não vai por aí, não vai aí e tal. E quando ele continua investigando, eu falo, então tá, então tu vai sair da polícia. E tiraram ele da polícia. Caramba. Certo? E aí, tipo, ele ia pra um outro canto, ele falou, não, então eu não vou nem continuar na polícia e tal. Saiu da polícia e continuou a investigação com o documentário. Então, ele fez o documentário, a galera já deve ter visto, que conta um pouco sobre o que ele pensa disso. Ele mostra lá também, ele entrevista um cara que fala, que assume que tava envolvido no crime e tudo mais. Então, existe até já uma linha mais firme, né, mais sólida de investigação feita dentro do caso. E agora, a gente tem um tenente, que é o Jason Johansson, que diz o seguinte, ele falou, é um caso que ficou sem solução e esperamos que algum dia possamos mudar isso. Parece que é um cara novo que tá no comando, não sei se ele é novo, ou se pelo menos agora veio esse pensamento na cabeça dele, porque ele já fez até uma busca. Então, o caso não tá parado. Certo? Mas, se tu for parar pra pensar, é muito doido, né, mano? Tipo, depois de, que nem tu falou, 30 anos. Tá ligado? E os caras... Ah, mas é isso também, né? Querendo ou não, a galera quer saber. Claro, claro. Eu acho que é justo, né? Família dele, tipo, poder saber o que aconteceu, de fato, né? Oficialmente. Porque eu acho que é um desenho, né? É como aconteceu aqui no Brasil. A gente teve os MCs de funk que foram assassinados ali, né? Durante um tempo. Que foi, acho, 2, 3 anos ali. Então, morreram 5, 6. Teve o Felipe Poladão, teve o MC Primo. Tem muita gente que acabou sendo vítima ali. E esses casos não tiveram uma investigação pra poder responder quem que fez. Então, fica até parecendo que foi tudo a mesma coisa. Talvez. Talvez o mesmo cara que fez. Por quê? Como não tem uma explicação pra cada um. Vai falar, ó, esse cara aqui, pô, brigou num bar tal dia. Aí, o cara lembrou dele depois de um tempo, foi lá, vou matar. Ó, esse cara aqui, ele briga de futebol. Sabe, tipo, não teve nada. Tipo, só os caras foram executados. Dá pra fazer esse link com a realidade que tem aqui no Brasil envolvendo esses casos, né? Na segunda posição, a gente vai falar de um erro de digitação. Que fez milhões de e-mails de militares americanos serem enviados a um país aliado da Rússia. Devido a um pequeno erro de digitação, milhões de e-mails de militares dos Estados Unidos foram enviados por engano para o Mali, um país aliado da Rússia. Esses e-mails que originalmente deveriam ser destinados ao domínio .ml, ou mil, dos militares dos Estados Unidos, foram por anos enviados para o país africano que tem um domínio determinado em ML. Então, basicamente, pra você mandar um e-mail pros militares dos Estados Unidos, você colocava ali .mil. E pra poder mandar pro Mali, você botava .ml. Só tinha isso de diferença. E um cara enviou a primeira vez, achou que tava certo e continuou enviando. Então, muita gente, não foi um cara, foram muitas pessoas que continuaram enviando por muito tempo esses e-mails. E os Estados Unidos deu muita sorte, cara. Por quê? Porque nesses e-mails a gente tinha ali informações sensíveis, não eram informações secretas, mas eram sensíveis, né? Como, por exemplo, informações médicas, sobre problemas médicos de militares e tudo mais. Algo pessoal também, né? Algo pessoal, né? Pode não ser tão útil, mas também é muito invasivo, né? Sim. Itinerário de funcionários de alto escalão, mapas de instalações militares, que já eram um pouco mais preocupantes, registros financeiros que mostram pagamentos e tudo mais, né? E até algumas mensagens que eram diplomáticas, que eram enviadas entre pessoas de alta patente, né? E que poucas pessoas deveriam ver. O Pentágono, inclusive, já tá tomando as medidas pra poder resolver esse caso. Por quê? Porque tem um cara, um empreendedor holandês, chamado Johannes Wurber, que há mais de uma década vem tentando falar com os americanos, tentando avisar que tem milhões de e-mails sendo enviados com conteúdo sensível pra um mesmo domínio. Um domínio que ele tem desde 2013, que é o domínio do Mali, certo? Pô, mano, mas como é que passou tanto tempo e os caras não perceberam? É. Então, basicamente, esse cara, ele é pago, ele é contratado, né? Pra poder gerenciar o domínio do Mali, do país. E o Mali, por muito tempo, era um país que não representava nenhum tipo de risco ali pros Estados Unidos. Era um país que, inclusive, não tinha nenhuma influência, quase, né? Dentro dos Estados Unidos. E talvez por isso foi ignorado. Mas em 2020 teve um golpe dentro do país, que derrubou o governo anterior, e que ficou muito fechado com a Rússia, certo? Então, que passa a ter um problema maior. Então, ele voltou a procurar os Estados Unidos, ali, com cartas e tudo mais. E ele mandou uma carta pro governo que chamou muita atenção, porque ele falou o seguinte. O meu contrato com o Mali tá prestes a terminar. Então, hoje, quem recebe todo esse conteúdo sou eu. Se deram sorte, não é o governo que tá recebendo. Pode crer. Só que, a partir de alguns meses, vai ser o próprio governo. E o governo vai passar pra Rússia. E ele mostra que, nos últimos meses, continuam sendo enviados ali dezenas de milhares de e-mails, de forma errada, por conta desse pequeno erro aí. Então, agora, o Pentagram tá correndo atrás pra poder resolver, né? Essa pica por conta de um erro de uma letra, mano. Olha que doideira. Mas isso é muito doido, mano. Como é que os caras vão fazer agora pra tirar os milhões de e-mails de lá? Porque vai ter que enviar de volta, no caso, né? Tem que excluir, né? Imagina, o cara tem que excluir muitos gigas. Tipo assim, os Estados Unidos tem que comprar o e-mail, o domínio, que é de outro país. Ah, é verdade. Tem que comprar dele, né? É verdade. Mas se ele falou que já não vai ter mais, é porque, certo, os caras já devem ter comprado também. Ah, os caras até agora já devem saber e já devem estar mexendo os pauzinhos, né? É, porque os dois lados vão correr agora, né? O negócio que o cara tinha mandado na surdina, há muito tempo atrás, quando não tinha problema nenhum, não resolveram, e agora virou uma bomba, né? Agora vai ter uma corrida pra ver quem vai conseguir ter esse conteúdo primeiro. Na primeira posição, a gente vai falar sobre bebês de laboratório, que pode surgir agora na Califórnia. Uma startup de biotecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos, foca em bebês de laboratório. Cientistas criaram embriões sintéticos com células-tronco. A empresa chamada Conception busca revolucionar a reprodução humana com a gametogenes in vitro, conhecida também como IVG. Então, basicamente, isso aqui é um projeto que tem um processo de construção que vai em etapas. A primeira etapa seria ajudar mulheres que não conseguem hoje engravidar, porque não conseguem ter um óvulo adequado pra ter essa gravidez e tudo mais, e eles querem corrigir isso, querem ajudar essas mulheres a conseguirem engravidar. Hoje, eles se pautam muito na criação de alguns modelos que eles têm de embriões sintéticos, justamente pra poder ajudar nesse caso aqui. E como que funciona? Basicamente, eles coletam uma célula-tronco de algum adulto e conseguem reformular a estrutura dessa célula pra poder fazer ela se tornar outra coisa, literalmente. E ela vira um embrião, então. De início, isso funciona de uma forma mais limitada, que é só pra poder ajudar uma mulher que já tem ali o parceiro e tudo mais a conseguir, né, ter o teu filho. Depois, a gente pode ter, literalmente, pessoas que têm muito mais idade, que normalmente não teriam filho, ou que têm qualquer tipo de limitação, problema e tudo mais, tendo filhos com adoração. O cara da espermatozoide, a mulher da célula-tronco, e aí eles se urnem e fazem ali, então, a fecundação em laboratório, e depois é utilizado uma barriga de aluguel. E uma outra parte bem importante é que eles vão poder pegar essa célula-tronco e transformar, por exemplo, em óvulo ou espermatozoide, qualquer um dos dois. Então você pode pegar de uma pessoa que é uma mulher e transformar em um espermatozoide. Teoricamente, você pode pegar um óvulo feminino de uma mulher, que é casada com outra mulher, aí você vai pegar a célula-tronco dessa outra mulher, vai transformar em espermatozoide e vai fecundar esse óvulo. Caramba, mano! Então duas pessoas do mesmo sexo vão poder ter um filho a partir dessa tecnologia, entendeu? Pô, isso é muito massa, isso é muito massa. E o mesmo aconteceria, né, no contrário. Os dois homens também poderiam fazer o mesmo processo, tanto é que o Matt Cillof, que é um dos fundadores da empresa, né, ele é gay e ele fala que esse é o principal foco dele e o principal foco que a empresa quer ter, porque seria algo que realmente ia transformar tudo que a gente conhece dentro do mundo, né? Tanto é que, por exemplo, no caso de duas mulheres, a gente teria uma delas, teoricamente, poderia ter o filho, né? Poderia gerar, fazer a gestação. No caso de dois homens, a gente teria a necessidade de uma barriga de aluguel. A gente tendo mais pessoas usando desse meio, por exemplo, a gente teria uma espécie de novo trabalho, que seriam pessoas que teriam vários barrigos de aluguel. Sim. Descobriria, por exemplo, qual que é o limite de barrigo de aluguel que a pessoa pode ter. Vai ter uma limitação, vai ter uma legislação, vai ter tudo ali, né, bem certinho, definido, porque seria um novo mundo mesmo. Pô, isso é muito doido, por causa que... É igual com a questão da internet, né, que vem as leis novas. Isso aqui é algo muito importante, a gente pode criar pessoas dentro do laboratório. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma que você abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente um tema que você quer ver por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis! O que é o seguinte? O que é o meu dia? O que é o que é o meu dia? O que é o dia?